Eu sou a dozeira O natal de Marilene Nós 8 chances de dar vocês no panificador Paletolines com quietinho que alegria Com pacíficos e chugos sabia que toda a familia Animo burrão Feliz natal mas não me nadia E também... Pelé! Catrita! Você quer uma foto, é? Eu quero que você borra! Marilene! É natal! Boas festas, Cristina! Pode repetir, não consegui escutar você! Boas festas, Cristina! Pode repetir, não consegui escutar você! Boas festas, porra! Pode repetir, não consegui escutar os rigues, ronais! Chloe, é natal! Boas festas! Coisa horrorosa! Fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer! Boas festas! Um presente! Mas ainda não precisa essa casa desorganizada que eu... quebrantecó! Ali, Marilene! Tá vendo? Com licença, espera! Não! Espero que o Adrian tenha um ótimo natal! O que é que você acha? Péu! Acha que ele vai gostar da decoração? Não sei! Ele já deveria ter descido! Você ligou pra ele? Não sei! Também não sabe, ele não sabe de nada! Valeu! Não aguento mais, amigo! Tudo que eu quero é que esse dia horrível acabe logo! Então vou dar o fora daqui! Adrian! Miado, o que que é isso? Peraí, o Adrian não tá em casa? Ele foi sequestrado! Ah, eu tô brincando! Sequestrado? Que loucura! Os presentes podem esperar! Quer vir, Marilene? EU NÃO QUERO! Rápido! Temos que encontrar o Adrian! Não se preocupa, plegue! Eu vou achar alguma coisa pra comer! Mas não posso prometer que seja... PÃO! Ho, ho, ho! Não precisam sair pegando crianças! Esses presentes são... Uma perda de tempo! E aposto que isso é de... MENTIRA! Pã! Que manda com a boca! Ai, puta que pariu! Essa menina enfiou a boneca na minha cara! Mesmo se ele não for o verdadeiro, o que o Papai Noel acharia desse comportamento? Puta que pariu, moleque do caralho! Filo do ar! Mãe! É! É! Não acha que seria uma boa ideia voltar pra casa? É! Tá bom! Bom garoto! Eu te levo lá no meu trenó! Tá legal, mas coloca isso aqui! Vá agora, milha! Acelera o carro pra matar isso! Vá agora, milha! Acelera o carro pra matar isso! Eu tenho a impressão que foi raptado por um super vilão! Ali, 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 ali! AHAHAHAHAHAHAHAHAHA! Tô chapado até agora! Onde vai passar o Natal hoje à noite? Não interessa! Vá agora! O que é isso aí? AHAHAHA! O que é isso aí? Hein? Não é óbvio! Eu sou o Papai Noel! Então eu sou o Irineu! Suponho que tenha vindo por dinheiro Não, você tá errado, pai É mentira dele Esse homem é um supervilão sob o controle do Rock Moth O quê? Essa mina é maluca Não, 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 não Anda, vamos Vem casa, filha da puta Não, espera Anda, gente, vamos Ei, você está maluca? Para aí Mesmo sem saber, você está me dando o melhor presente de Natal de todos Nettiebug, um homem Sem vergonha E o espírito de Natal do assado Ai, me desculpe, eu achei que o senhor Você já me ajudou o suficiente Cara do taru, me mata Que merda O louco PEDE Sou o papai Maconhado e drogado Sou rebelde Por que, safada? Eu te lanço o meu castigo fatal Pegaram o meu balde PORTA 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 Esse vai ser o Natal da BAIANA O papai noel está chegando, meu amor Se sai da casa Esse muradão, pessoal Sou o papai Maconhado e drogado Lanço o meu castigo fatal Papai Uma tarde vai nos encher Porra Quem vai entregar os presentes para as crianças agora, papai? Drogado Tua mãe é aquela velha louca De novo Que tal uma valdinha de trenó? Peste Lá vamos nós Está na hora do chão Tá vira para o outro Da igual Olha aí Vou te deitar na porrada Presta atenção Idiota Olha lá Vejo que nossa câmera registrou Tira essa câmera Não espera É os poderes do cozinho Chupida Era isso? Que bosta Venha Venha se for que eu não amareço É pra mim? Então happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Feliz Natal Ai meu Deus do céu Miraculous Ladybug Boas festas E aí E aí E aí E aí E aí E aí